Salve, salve, tropa! O vídeo vai ser sobre o Neymar aí, tá ligado? Que é o seguinte, cara. O Diogo Defante, ele acabou falando umas paradas do Neymar e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, mas antes eu vou dar um contexto. Mas antes, se liga só. A gente tá com uma promoção, rapaziadinha. Parada que, tipo assim, preço super acessível pra quem tá começando no meio da música, quer divulgar sua música, tá ligado? E, cara, é o segredo que vários artistas usaram, né? Divulgar nas páginas. Ensp, enfim, muito mais MCs usaram esse segredo pra conseguir sucesso na música. Então, cara, chama no e-mail ali e confere lá os pacotes de divulgação que a gente vai fechar pra vocês, beleza? E vamos direto ao ponto aqui que é o seguinte. O Defante, ele acabou fazendo um tweet que ele falou assim, privatiza a cabeça do meu, tá ligado? E, bom, geral tá ligado que tá rolando uma polêmica envolvendo a empresa do Neymar, né? Sobre privatização de praia, né? E tal. E o Neymar deu o esclarecimento, disse que não tem nada a ver com isso, que foi um mal entendido tudo isso, né? E foi isso, tá? Só que daí, o que aconteceu? Com o Defante fazendo esse posicionamento, o Neymar não entendeu legal. Tipo, porra, querendo ou não, ou tu é amigo ou tu não é amigo, tá ligado? Num determinado momento que tu vai falar mal, tipo, de forma indireta, mesmo que seja indireta na internet, soa mal, tá ligado? E o próprio Defante tava sempre ligando para o Neymar no seu programa. Vou colocar um trecho aqui pra você pegar mais ou menos a visão. Vai ligar pra ele? Pode ligar? Cara, tá ligando mesmo, agora fiquei nervoso. E aí, seu putinho? Olha com quem eu tô aqui. Aí, grande honra, meu padrinho, grande honra. Esse putinho, eu tô com esse putinho aqui. Tá de boberote? Tá de boberote? Alegria, né, meu brother? Ah, tá ligado. O que que tu tem pra mandar de mensagem pros jovens aí, o Neymar? Mas não pode ser um jovem igual o Boca, né? Não, cê é louco, o jovem tem que ser o jovem mais pra trás. Tá larico, tá talaricano. É isso mesmo. Os outros tem que focar, tem que estudar, tem que ser, tem que ser centrado, pra conseguir o que quer, porque senão se foge, né? É isso mesmo. Ai, sou teu fã, hein? Aí, ó. Tá maluco? Tá maluco, para, para, não fala essa porra, não. Quando tu me convidar pra ir no teu programa, eu vou, filho. Caralho! No rango brabo, porra! Vamos fazer um rango aí, demorou? Demorou, Ney. Mandou bem. Aí, cara, depois disso, o Neymar simplesmente fez um post. Relaxa, time. Vai. Olha o líder do grupo dos caras. É isso! Agora vai, agora vai. Relaxa, time. Vai. Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pediu pra que levasse ele lá em casa. Fui super bem recebido. Assisti o filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigo. E quase todo o programa me liga para ganhar ibope, né? Pô, tem uma coisa que eu mais odeio, mano. A pessoa vai na minha casa, é bem recebida, conhece minha família, minha intimidade. E depois sai falando, mas mano, esse bagulho deixa nóis puto, tá ligado? O que vocês acham, Tropinha? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários.